e aqui é só um pedacinho amigo o requebradinho mas é isso aqui mesmo que mais uma música latina e aí não sei não sei não será que boca tá fácil assim ó o menino vou abrir aqui vou árabe quando eu moro do árabe e aí e aí aquela música do não 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 e aí tem tentando será que ela andando com camila cabelo mexeu alguma coisa será que uma parceria com camila cabelo ainda planta e não plantar cantar eu quero que um de vocês entregue a voadora é grande agora vou entregar peraí que eu vou dizer qual é meu amor, vamos em São Paulo, dia 13 por favor quero convidar todo mundo pro meu show, dia 13 desse mês, numa sexta-feira, e os patrões de vocês vão liberar, porque eles vão também pro show, então tá tudo certo, e eu vou dizer a vocês, tem pouquíssimos ingressos, tá quase esgotado vários setores já esgotaram podem olhar aí no site mas os que ainda estão disponíveis, ainda tem um pouquinho só uma laminha ainda tem uma laminha vai ter tease São Paulo o que? tá sabe que eu tô numa live? Ariana Grande perdeu o emprego fala que a Ariana Grande perdeu o emprego por minha casa, porque eu sou pop rapaz hum, o que mais?